E olha só gente, três policiais militares ficaram feridos em Fernandópolis após uma explosão de um caixa eletrônico no shopping da cidade. A quadrilha estava armada com fuzis e durante a fuga uma viatura policial se envolveu em um acidente. Segundo a polícia, por volta das duas da manhã, a quadrilha invadiu o shopping e explodiu um caixa eletrônico que fica na praça de alimentação. A bomba destruiu completamente o equipamento e atingiu uma porta e o vidro de lojas próximas. Quando se preparava para explodir o caixa eletrônico instalado na parte externa do shopping, a quadrilha foi surpreendida pela chegada de uma viatura policial. Houve troca de tiros e um dos policiais foi atingido pelas costas, com a chegada de parte da quadrilha que monitorava a área externa do shopping. Os assaltantes começaram a dar tiros de fuzil contra a viatura. Na fuga da quadrilha, que estava dividida em quatro carros, houve perseguição. Uma das viaturas sofreu um acidente e caiu em uma ribanceira. Outros dois policiais ficaram feridos. É aquela movimentação que todo mundo já sabe, né? Bandidagem não vai lá, é um tipo de crime que ela não é que chega e faz. Ela vai monitorando, vai vendo como é a movimentação. Antes de fazer a ação, eles verificam ali possibilidades de fuga, se tem rodovias, se tem avenidas de fácil acesso, se tem bases policiais por perto. Enfim, eles fazem todo um estudo da região antes realmente de conseguir fazer o ataque. Quatro carros envolvidos mostram realmente que é uma quadrilha de grandes proporções, uma grande quantidade de integrantes. Então, a situação fica ainda mais preocupante. Os dois policiais que sofreram o acidente foram atendidos na Santa Casa, medicados e liberados. Já o outro policial que foi baleado passou por uma cirurgia e o estado de saúde dele é considerado estável. Então, o outro policial que foi baleado passou por um estudo.